Bom dia, eu já tô cagando, velho, eu vou obrar, eu vim cagar, velho, aqui é por causa do feio que nem eu tô aguentando, comi ontem, uma peste de uma comida que tá tão fedendo, que dá pra fazer tudo, eu vou cagar, eu vou obrar, velho. Bom dia, gente, deixa eu ver o que eu tô feito no cabelo, como tá feio, bom dia, vem cá, é, dona risadinha, botou a cama pra tomar sol hoje, não foi, aqui do lado de fora? Eita, botou, botou o cachorro pra tomar sol, é sim, para de mentir, eu vou entrar aí agora, mora. Abra, abra, vai tu mal, vai ver como é que pé que faz, bora, isso aí, cheguei, cheguei. Por que eu botou a sua coxa pra tomar sol? Eita, se você é como tá grossa. Vamos entrar na floresta. Coco, jaca, shopping ali, né, bolsa em pedro do lado, no meu, rapaz. Antes de ir embora, o que é que você usa pra poder limpar o tapete assim que fica, ó, viu? Eita, fica, ó, você brancou a grossa. Ai, a gente, ela botou o sal, o, 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 o colchão era pra tomar sol, olha que colchão da pet, eita pet, olha. O chingo pôr é isso aqui, meu amigo, olha o colchão que ela botou pra tomar sol. Olha, vocês dormem aqui em cima mesmo, é, ou vocês? Vocês dormem em cima desse colchão mesmo? Misericórdia. O que foi que teve esse colchão aí, meu tio? Carol mijou no colchão O colchão não aquedeu, piorou Infelizmente Mais vezes eu trocou o colchão Carol mijou no colchão, botou o colchão pra secar Olha o colchão nessa Olha o colchão nesse lipom Tem uma cama desse jeito Olha pra isso, meu amigo Misericórdia Toda quebrada Por favor, quem quer ver uma cama, faz uma doação Mijou na cama, botou pra tomar sol Depois de ver a mijando na cama Botou trança, olha como é feia Então quem mijou foi sua mãe, então, caso Foi Camila Olha que peste Eita, que colchão feio da peste Aqui tomando sol Vai jogar bola, hein? Bom dia Olha o cabelo todo despenteado Vai jogar bola com esse look aí Olha coisa de pinto Olha a chuva Corre, mulher Tira o colchão, mulher Que vai chuvar Molhando todo o colchão Tira o colchão que tá fazendo mais sol não, mulher Bora, mulher Colchão da peste Olha a chuva Eu tô deixando o colchão no sol Que sol Eita, como é que dorme nisso Como é que dorme nisso Eu tô deixando o colchão Caga Olha o número cagando O filme da Galita ali Vai mulher Tira a costa do sol Cagona Ô cagona O feidor O feidor destopou aqui mulher Olha a porca aí Minha gente Cheirando a porra fedendo a bosta e cagando Eita nojeira da peste Ô cú de pinto Você tá sabendo que a Alex Tá com suspeita de coronavírus Aquele couro só com o cú de rex Na rua mulher Entra mulher, sabe que não tem coisa de coronavírus? Peste Aqui estou, tá vendo o que na rua mulher Quem progou de carne mulher, tava aqui pra entrar Eita com um bundão grande Os cagos der a bunda que não tem Vou entrar agora Agora eu vou entrar aí Agora eu vou entrar Você vai deixar eu entrar não? Eu vou entrar quanto mais Vai fazer o que você então? Toma boi Olha só pra gente com esse look assim mulher Que look bonito viu Peste Eita o look dela Tá com o dinheiro hein Eita peste Depois que não tem Ah não, pra pagar os vizinhos que você compra a conta da avó Ó a gente pegando com o dinheiro Gritou logo os vizinhos aqui ó Você tá devendo pra pagar os vizinhos dos outros Olha que pé bonito da peste Eita peste Vai pra onde mulher? Eita peste Bora, entra mulher, vai Aqui peste na chuva Negócio de corona Entra mulher Que peste a mulher Eita peste